e bem-vindos ao canal do Sensei mais um vídeo na estrada nacional número 1 no trouço de Enxota-Gorangosa esta viagem feita em setembro de 2021 este trouço fiz uma viagem muito tensa por causa das notícias de que o Mariano Ninhão gostava a voltar à Tiva então foi uma viagem um bocadinho com essa e menos nos trouxe mas graças a Deus correu tudo bem este vídeo também a semelhança do vídeo anterior não vou continuar com as gerações até o final vou deixar que o vídeo role e a ideia tentar mostrar as pessoas né a condição da estrada o que que elas podem esperar se podem for envejar aqui acompanha o vídeo para o final e pronto até mais E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto